Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. Em viagem pela Ásia, o presidente Jair Bolsonaro participou em Tóquio da cerimônia de ascensão do novo imperador japonês. Chefes de Estado, de governo e integrantes da realeza acompanharam a celebração histórica no Palácio Imperial. O novo soberano, de 59 anos, se tornou imperador do Japão após a abdicação de seu pai, Akihito, algo inédito nesta dinastia em mais de dois séculos. A cerimônia com rituais religiosos simboliza a ascensão ao trono do crisântemo. Entre os convidados estrangeiros, vários chefes de Estado, como Jair Bolsonaro, e representantes das famílias reais, como o rei Felipe da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra. O próprio Naho Hito se autoproclamou imperador, na presença de dois mil convidados no Palácio Imperial de Tóquio. No fim do dia, o presidente Bolsonaro e outras autoridades participaram de um jantar oferecido pelo novo imperador. Motivo de satisfação, de orgulho, da nossa parte, ação de respeito e consideração com o povo japonês. O presidente também se encontrou com o colega da Ucrânia. Volodymyr Zelensky demonstrou interesse em comprar aviões fabricados pela Embraer. Em conversa com jornalistas, Bolsonaro lembrou que um dos focos desta viagem é abrir mercado para os produtos brasileiros. Nós vamos dialogar, fazer acordos para que o investimento na infraestrutura se faça presente. Tem que fazer a nossa parte. Nós conseguimos, por exemplo, através de infraestrutura, fazer renascer o modal ferroviário, diminuir o preço do transporte, aperfeiçoar a tecnologia. Nós podemos fazer a nossa mercadoria chegar de forma mais competitiva nesse país. Após três anos, o Brasil vai voltar a exportar vacina contra a febre amarela. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Entre 2017 e 2018, o país suspendeu a venda do produto para destinar toda a produção à população brasileira por causa de um surto da doença no país. Os recursos adquiridos com a exportação da vacina serão retornados exclusivamente à Fiocruz para a produção de outras vacinas e pesquisas. A previsão é fornecer, entre este e o próximo ano, 23 milhões de doses para a Organização Pan-Americana de Saúde e a Unicef. O Brasil é o maior produtor de vacina contra a febre amarela no mundo e com o menor preço, cerca de um dólar a dose. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!